O que? Você passou eu diretamente no slide da cabeça? Não olhei não. O barulho... Essa... Ah! Essa lâmpada! Essa lâmpada! Tá pro... Ai! Ai! Everybody's... Ingredientes estranhos Depois de procurar na casa antiga, Ethan descobre que para fazer um soro, ele precisa de dois ingredientes, uma cabeça e um braço Série D. Zoe diz que ela tem a cabeça, então, Ethan precisa achar o braço na casa antiga. E aí, zombies da face da terra? Eita porra! Aqui quem tá falando é o StarZW, e bem galera, hoje estou trazendo mais um vídeo de Resident Evil 7, cara. Diretamente de onde nós paramos, que foi quando a gente matou a Marguerite Baker. E estou aqui na presença da minha irmã, da Oi. Oi! Acho melhor você chegar mais perto, porque ninguém vai conseguir te ouvir assim. Oi! Você já falou oi, né? Acho que não precisa gritar assim agora. Bem, nós estamos aqui com nossas armas, aqui tudo tranquilo. Mas antes de tudo, gente, eu quero dar uns avisos aqui, que é o seguinte. Eu quero pedir para vocês me seguirem lá na minha página do Facebook, que tá aí na descrição, bem lá no finalzinho. É... porque eu sempre posto os trailers lá. E nesses trailers sempre tem, é... com dias quando eu vou postar um vídeo, tá ligado? Tipo, se eu postar um trailer lá, eu posso postar a um a dois dias, entendeu? O vídeo original, o vídeo completo, na verdade. Eu também queria falar sobre minha memória RAM, que agora aqui, tá aqui, né? De volta no meu PC, eu comprei outra. E agora eu vou poder gravar esses vídeos de jogos mais pesados, tá ligado? Também, eu queria pedir obrigado a todo mundo que me incentivou a postar vídeo, tá ligado? Minha irmã, inclusive. Queria agradecer os meus amigos, Jão. Queria agradecer também uma amiga chamada Monique, Sara, minha ex, Janaína. Caraca, eu quero agradecer a todos vocês, porque... Mano, sem vocês eu iria acabar desistindo, tá ligado? Obrigado, Laura. E também... Oi? E também, eu queria pedir desculpa pra... Porque... Acho que semana retrasada, fiquei duas semanas sem postar vídeo. Isso foi por causa da minha internet, que ela ficou lenta, tá ligado? Porque meu pai não tinha pagado, só que aí ele pagou. E quando ele pagou, a internet continuou lenta. Acho que foi três semanas sem postar vídeo. Aí ficou muito lenta a internet, eu não conseguia postar vídeo, não conseguia baixar por nenhuma. Nem assisti vídeo no YouTube. Então... E também eu queria falar que eu tô com um novo headset. Me desculpa se eu já falei isso, só que eu tenho que falar isso de novo. Porque... Embaixo pra frente, eu acho que eu já vou ter falado sobre isso ou não. Então é por isso que eu tô falando de novo, entendeu? É... Eu tô com um headset novo e eu espero que vocês tenham... Ai cara, deu uma porrada no microfone. Eu espero que vocês tenham... Estejam notando a diferença de áudio. Porque eu acho que esse microfone aqui é bem melhor do que o outro. Bem... Já falamos tudo que tínhamos que falar. Agora simbora pra poder... Pegar o braço. É... A gente vai ter que ir pra casa antiga, né? Bem... Eu também queria falar que eu recebi um pequeno spoiler. Teve um dia que minha irmã tava jogando aqui. E eu vi... É... Eu vi ela... Andando com a Mia. Em algum lugar. Eu não lembro em que lugar era. Eu acho... Eu acho que era um navio. Mas eu posso estar enganado. Não... Não fala... Não fala se eu tô errado nem tô certo. Ai mano, esse lugar aqui é muito... Oi? Eu nem pra você ver nada. Ué, Laura. Eu acordei, cheguei e vi que você tava jogando. Não vejo. Tá. O que que eu peguei mesmo? Ah, a lamparina da Marguerite. Ah, tem que ir lá e pra cima. Eu tinha... Eu tive que refazer todo esse processo aqui, gente. Eu acho que até no save vocês vão perceber uma coisinha diferente. Porque eu fiquei muito tempo... Ai, caralho. Não apareceu não, filho. Oh, oh, oh. Eu... Formatei o meu PC, né? E com a formatação eu perdi o save... Do... Do game. Então eu tive que refazer tudo de novo, gente. Então é por isso que eu não tô com aquela... Com aquele de bagulho de lança-granadas. Porque eu tive que derrotar a Marguerite. Eu tava querendo derrotar a Marguerite. É... Muito rápido, tá ligado? Então... Alguém tocou o piano. Ou eu que eu tô ouvindo coisas? Oi Deus. Oi? Oi Deus. Com certeza foi mesmo. Tá, beleza. Eu tô com muito medo que o Lucas apareça aqui e me dê um susto, cara. Ó. Que? Ah, é porque, né? A Marguerite... Ele é filho da Marguerite, né? A Marguerite se escondeu naquele lugar que nem dá pra se esconder direito. E me deu um susto, filho da puta. Que beleza. Tá. Ah, tá bom! Ah! Ah! Muito bom! Ai, cara. Ai, cara. Nossa, velho. Que medo de entrar ali. Na moral. Quer saber? Foda-se. Vai tomar nole do cu. Ai! Que susto! É. Eu... É. 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 Espirrar, não? Mas se ensinou, eu queria espirrar. Não! Eu... Eu... Ah, tá. Oxi. Oxi, digo eu. O barulho parou aqui do nada. Manequim não, cara. Pelo amor de Deus, velho. Vou botar o headset aqui de novo, hein. Também tu fala com você, então. Ah, fala nesse tom aí que cê acabou de falar. Dá pra ouvir. Ai, hein. O manequim agora joga bola? É isso mesmo? Tá prendendo, filha da puta? Arrombado, caralho. Esses dinossauros jogados no som, cara. Dá pra abrir isso aqui? Minha família, minha família, minha família. Eveline. Ah, gente. Eu falei outro dia que a Eveline era a senhora, né? Eu acho que a Eveline não é a senhora. Eu tô achando que a Eveline é criança. Agora. Eu tô achando isso, mano. Ai, caralho. Por que você pensou nisso? Por que você pensou nisso? Por que você pensou nisso? Por que é a única... Por que eu fiquei editando vídeo, tá ligado? E fiquei revendo tudo. Revendo, 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 revendo. Aí eu pensei, mano, por que a senhora seria chamada de Eveline e tá uma foto de uma criança? E tem várias bonequinhas lá no porão, lá no primeiro episódio. Bonequinha no porão? É, quando a minha é capturada pela primeira vez. E tenta matar nós. Pera essa porra, eu... Ah! Fantasma pode jogar bola. Eu não, né? Cadê? Deixa eu ver se... Ah, eu consigo jogar. Ai, sai bola do capiroto. Eu, hein? O que que tem aqui? Ah, que mal no teu cu, hein? Se tu se mexer... Eu vou tirar tua roupa. Aqui. Mano, que porra de desenho é esse, cara? É, bonito pra cacete, ó. Sei lá que porra é essa. Maravilhoso. 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 E o ursinho, né? Se diverte na cadeira. Dá pra abrir aqui? Ó só, urso. É melhor tu parar de putaria, hein? Para de andar nessa porra, seu arrombado. Bundo, ó... Ah! Que porra é essa, mano? O ursinho do nada ficou com... Com gozo na boca, velho. Que porra é essa, velho? Lindo o cenário, hein? Lindo. Mano. Mano. Sério. Não pisca a luz! Eu... Eu juro que... Tem coisa ali. Ah, é. O bagulho da... Hum... 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 Ah, tudo... Mais ou menos, né? Ai, ai, mano. Na moral, eu vou botar aqui para eu não sentir mais medo, cara. Ah, ah, ah! Ah! Caralho, mano! Puta que pariu, velho! Que susto! Tem algo errado... De errado com ela. Com a menininha, obviamente. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Tá bom. Não precisa. Tudo bem, eu vou embora. Eu não queria ficar aqui mesmo. Ai, não, velho. Estou com medo de ela me pegar e me puxar de volta para lá. Eu, hein. Cara... Não tem nada aqui para pegar. É sério isso, velho? Não tem nada aqui para pegar. É sério isso, velho? Laura, não faz isso não, cara. Tá louca, porra? Laura, sem querer empurrar minha cadeira aqui. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Ah! Fica longe. Fica longe. Tá bom, tá bom, eu fico longe. Travou o jogo? Tá bom, eu fico longe. Não precisa mais, não, cara. Vai tomar teu cu e nem arrombar lá no caralho. Eu não fode. Cê acha que eu tenho medo de você, porra? Cê acha que eu tenho medo, porra? Cê acha que eu tenho medo, caralho? Não, não. Eu tô brincando, porra. Eu tô brincando. Eu tô brincando. Eu tô brincando, criança. Vai tomar teu cu, brincando no meu saco. Ai, ai. Mano. Tudo bem? Mano, tem... Sério, tem muita coisa de errado com essa criança, velho. O que que aconteceu com ela, mano? Eu tô exatamente onde ela queria que eu estivesse, mano. Fodeu. Eles viram, assim, velho. Vocês viram o sinalzinho ali? Ai, mano, o que eu faço agora? Oi, mano. O que que eu faço agora? Eu tô Hirois. Porra, ser mais corajoso Do que isso, né, Laura? Impossível Não, o pior é que tem uma ca... Ó Eu tô? Onde é que ela é? Aqui? O braço! Tá, peraí, nesse meio de uma cumba Não tem nenhum item pra mim, sério, isso? Que longe, velho Uuuuh Me pegou por trás Ah! Sua puta! Piranha! Corre não! Agora, vem, volta... Tá bom, tá bom Caralho A mira é o de flecha! Para, 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 para! Para, para, para! Ah! Não grita muito! É o quê? Não grita muito! Eu esqueço, mano! Eu esqueço, mano! F*** você! F*** você! F*** você! F*** você! F*** você! Eu achei que causaria muito efeito neles Eu achei que causaria muito efeito neles Não grito muito efeito neles Ai, caralho Lucas, sai Lucas, sai Ah, tá, é o bagulho ali, velho Gente, desculpa por gritar Eu vou tentar baixar o volume quando eu estiver gritando, mano Pra vocês não ficarem surdos Caralho, mano Que horror Só podia ligar antes de eu abrir a porta, né, querida Oi, amor Oi, amor Oi, amor Oi 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 E aí Podemos sair daqui juntos E a Mia É que ela está sendo mais simpática do que a minha própria esposa, né Ah, vai dizer que a minha é simpática. Porra, simpática... Vai ser relétrica. É, maravilhosa ela. Melhor pessoa. Melhor de todo mundo, porque ele vai cortar o braço do marido. Ah, gente, eu também tô com o meu... Tô gravando com o meu novo gravador. Eu espero que ele também não esteja travando, tá ligado? Que nem o OBS fazia, senão... O jeito... A cova vai revelar a verdade. Uma nova conquista que é alcançada. Eu aposto que ela... Cara, se ela estiver no trailer, vai ser muito fácil isso, velho. Impossível ela estar no trailer. Ah, o casual gritando. Aham. Mudou o local agora. Eu tô comendo. Vou ficar quietinho agora. Agora, onde você está? Não, eu não sei. Não, não importa. Nós só precisamos da cabeça, e você tem ela. E isso vai ajudar a mim e a mim, certo? Ei, parceiro! Eu queria saber... Eu decidi que Zoe precisava de uma hora. Ela e a Mia estão aqui comigo. E eles estão mantendo um amigo. Apenas deixe ambos ir. O que você precisa? E? Não, eu não... não vai para nada. O primeiro passo que eu preciso de você levar... E, parceiro, é para você levar um peito dentro do frio do trailer lá. F*** você! Oh, vamos agora! Não se faça assim! Você quer divertir, não é? Agora, olhe na cozinha! Pegar uma erva. Pegar a erva que eu disse, né? E não fechar a porta do negócio. Cadê? Pegar duas, vai. Vou usar as duas, sem... Vou usar só uma, né? Como eu falei. Tudo calculado. Não, na verdade... Fluido químico. É o E, né? É o E. Aqui... Beleza. Deixa eu botar isso aqui, 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 isso aqui. Tá, beleza. Eu vou salvar aqui, gente. Olha só o save. Eu... Esse último aqui, ó. Crio soro. Eu joguei dia 22 do 4. No caso, foi ontem, certo? Não, não. 22 do 4 foi hoje. Não, não. Foi ontem mesmo. Foi ontem mesmo. E esse vídeo vai sair... Amanhã. Amanhã... Não, não. Amanhã não. Vai sair... Outro dia. Outro dia vai ser esse vídeo. Só não sei quando. Acho que semana que vem sai esse vídeo aí. Salvei. Eu salvei em novo? Salvei em novo, né? Espero que sim. Qual o dia? É, sim. Eu não sei. É que tipo assim, semana... Essa semana ainda tem que postar mais outro vídeo, entendeu? De Resident Evil porque não acabou ainda. Tá, fala que dia é hoje. Hoje é dia 23. Aqui, Laura. Porra. Dá pra ver aqui. Já salvei aqui. Beleza. Vamos dar uma olhada aqui na geladeira. Eita, porra! Tem alguma coisa aqui dentro, não tem não? Aham. Aham. O porco está preparando... Esperando você na sala de secação, putinha. Cadê? O que é esse? O quê? Oi? Dá pra se... Tá se preocupando. Lava, né? É verdade. Olha aqui, ó. Os dentinho... Aqui... Mano, essa... Essa porra aqui me deixou assustado. Essa mensagem aqui. O porco está esperando você na sala de secação, putinha. Será que ele está se referindo... A alguém que eu já lutei? O porco. Eu achei que eu já estava quase no final, cara. Mas pelo visto tem muita coisa ainda. Sinceramente, gente. Eu acho que a gente está se referindo ao Jack Baker. Impossível. Essa aqui é a sala de secação, né? Lá embaixo. Já está aberto aquilo ali, ó. Só chegar aqui, salvar aqui... Eu achei que ia dar merda lá, então eu salvei lá. Vamos lá na sala de secação. Mano, se for um porco mesmo, velho. Um porco gigante. Está escuro, velho. Ai, meu Jesus Cristo. Já estava escuro antes? Deuses me livrem. A porra está escuro pra caralho. A sala de secação é ali, né? Aqui na direita. Engraçado como... Um mapa de fogo está bem feito. Claro, Resident Evil é bem feito. Aqui, sangue dos bichos que eu já matei. O que é isso? O que é isso? Cara, eu estou com muito medo agora. Você que desligou as luzes? Achei que você não tinha perna o suficiente pra isso, né? Dá pra fechar meu portão? Olha, amigo... Que porra é essa? Está mencionando minha lanterna? Olha... Vai ficar tudo bem, tá bom? Eu sei que você é um demônio também pronto pra me matar no final do jogo. Eu sei. Mas... Você não deveria estar aqui, não. É só isso. Eu vou pra lá agora tentar lutar contra o seu filho. Sei lá se é seu filho. Sei lá... Vocês são tudo uma família unida, né? Mas eu vou ali... É... Porque o porco está me esperando. Não sei se você é porca, sei lá. Talvez... Não sei. Ah, o Jack Baker também era limpinho. Ah, o porco! O porco! Entendi. Talvez a cabeça seja do... Aquela cabeça lá seja do policial. Ou não. Não. Eu sei que você olhou no joio e você... Que? Se você olhou diretamente no joio da cabeça... Não olhei não. O joio de castanho... Parou. Essa... Ah! Essa lâmpada. Essa lâmpada. Tá pro... Ai! Caralho! Caralho! Então você é o porco? Um pezinho bonito. Caralho, velho! É... É... Eita porra! Eita porra! Isso aqui tá infestado, mano! Era o policial! Sabia! Aqui! Sem cabeça! Ah! Ai, que nojo! É uma chave? Um cartão? Uma chave de cobra! Ih, não tem como eu ler não! Eu vou ajudar você a encontrar os dois cartões que você vai precisar. Você vai ter um cartão que nós temos aqui! Você tem um cartão em seu caminho! Sim! Eu não sei se eu consigo ler, cara! É só você cortar e me ver e cortar! O quê? É só você ler e cortar e acabar! Não, eu tô... Eu tô falando... Não sei se eu consigo ler aqui agora, entendeu? E tinha mais um bagulho aqui no... Nele que dava pra investigar. Eu sei que agora quando eu sair vai ter... Sabia! Vou fazer o seguinte... Aí! Eu tô usando muito a 12, cara! Eu manjo de jogo de terror, cara! Eu tô ligado! Eu sei que agora também quando eu passar ali... Aquela senhora não vai estar mais ali... Nossa! Minha mão cheia de sangue! Aqui! Não sei se... Ah! Não dá pra mostrar não! E também eu sei que vai ter esse bicho aqui! Eu tô ligado agora! Aqui pode não ter! Viu? A senhora já sumiu! Mas... Pra lá onde não tinha, lá no corredor... Pode ter! Eu guardei as balas especiais... Esqueci disso! Ó! Que isso, cara? Que isso, mano? Ai, que horror, velho! Vai! Eu tô ouvindo barulhos! Muitos barulhos! Quê? É Resident Evil 7! Laura! Muitos barulhos! Não é barulho, barulho! É muitos barulhos! Não! Não! Resident Evil tem barulho aqui! Barulhinho ali! Agora! São muitos barulhos satânicos! Verdade! Eu posso usar isso aqui como pochota, ó! Opa! Não é isso aqui não! Eu usei uma coisa errada! Aqui tem uma chave... Aqui dá pra usar a chave de cobra! E lá em cima também! Ah! Olha! Tá bom! Voltei pra cá! E aí? Onde tem outro cartão? Ele falou que isso podia me ajudar a encontrar uns cartões! Tá! Querendo ou não, já consegui criar um atalho para não precisar dar a volta, tá ligado? Eu tô muito sem munição de 12, cara! Vou parar de usar munição de 12! Podia ter como criar, né? Mas, infelizmente, eu acho que não tem. Caralho, velho. Que horror isso aqui, na moral. Porra. Eu ouvi barulho de coisas andando. Gente, desculpa andar assim, velho, mas... Eu tô sem condição pra sair correndo, na moral. É, sem condição, exatamente. Caralho, mano. Deixa eu pegar as munições aqui, ó. Munição de arma de mão tem muita, cara. Mas, sei lá, mano. Na moral, eu tô achando que... Munição de arma de mão. Isso aqui é pra arma comum. Ah, também, gente. Eu queria... Ó, eu tô entre um impasse aqui. É porque... Eu arranjei dois kits de preparos. Aqui, ó. Um aqui e outro aqui. Eu achei dois kits, hein? É... Um tá lá naquele porão que você desce pelo primeiro, quando você vai se esconder do Jack. Sim. Então, eu achei ele ali. Ele tá... Cara, tá muito no canto assim, quando você vira assim pra parede. Não pra parede quando você desce. Depois eu te mostro. Já achou? O kit já. Os dois? Pode ser. Tá. Aí, tem essa arma de mão quebrada. Eu não sei se ela é mais forte do que essa daqui. Mas, eu vou consertar ela aqui em vídeo. E, não sei se eu vou usar. Vou deixá-la ali, consertadinha e tal. Mas... Eu não vou consertar... Eu não vou usá-la. Ela tem sete munição no pente. Está razoavelmente forte. Está em má condição, mas parece usável. Tipo... Ó, ela até que é da hora. Eu não sei por que eu mudei a munição. Não teve necessidade alguma. Só que... Ó, eu pesquisando aqui nela. Ela é bem bonita. Ela parece ser forte. Mas, eu não sei se eu vou usá-la. Agora, entendeu? Se ela for realmente forte, eu vou usar. Então, por favor. Comenta aí se eu uso ela e tal. Alguém que assiste meu vídeo pra valer, tá ligado? Comenta aí se... Eu uso, se eu não uso. Que aí eu vejo... Que aí eu averigo, né? Eita, porra. Ah, eu queria fechar. Não é pra fechar. Não dá pra fechar, não. Deixa eu salvar novamente. Eu vou sempre salvar em novos. Porque vai que dá um pau aqui nesse vídeo aqui e... Eu só não vou terminar o vídeo agora porque eu tenho que abrir a outra lá em cima. Por favor. Casa, não esteja completamente apagada. E o que é aquele negócio mesmo? Como foi aquele negócio mesmo? Peraí, peraí. Seus medos. Ué? Ah! Oi, oi, oi. Licença. Otário. Um tanto para o outro Que delícia Ah, e também tem essa outra arma Ali, ó Ela só tem duas munições Porém, ela é mais forte Se eu não me engano Caralho, velho Ó, mais uma de cobra ali, ó E tem outra ali, se eu não me engano Por favor, não esteja infestado Não esteja escuro Eu peço para não estar escuro Oi, senhora Depois eu volto aqui, tá bom? Deusa, velha Ah, essa foto aqui que eu falei, ó Essa foto aqui deve ser essa senhora Porque olha só Ah, não Não, essa daqui não é É exatamente essa foto que eu estava falando Porque aqui, ó Eveline 2 de maio de 2014 E aqui a gente está em 2017 No jogo Como é que ela envelhecer assim De uma hora para outra? Não existe essa possibilidade Depois de tanto assistir o vídeo Eu deduzi isso Mas vai equipar, né? Não, ela estava bem Isso, a decoração nova É, né? Estão sempre redecorando essa casa, né? Pelo visto Hum, quarto Da menininha Vamos ver Ó, cartucho de 12 Gostei desse quarto A impressão minha ficou mais escuro Tá Vamos ler essa carta aqui Mas De abril É, de abril, né? Pelo menos Alguma coisa de abril Peraí, deixa eu arrotar aqui Beleza De abril Mamãe me levou para o hospital da cidade Eles tiraram uma foto da minha cabeça Em uma máquina esquisita Então, mamãe comprou um quebra-cabeça De 259 peças para mim na loja Caralho Brabo essa menina, né? Peraí Tá arrotando De abril O idiota do Oliver Continua me provocando Você é doido Doido ou doida? De abril Eu menti para o Oliver Eu disse para ele vir É Para o meu aniversário Aí fechei ele no sótão Com controle remoto Ele não parava de chorar Me deixa sair, Lucas Caralho Então não é A menina não É um Lucas Mudei o controle remoto É Mudei o controle remoto Para a idiota Da Zoe Não entrar no sótão Fundi ele Com um dos meus Troféus De concurso De inventores Agora Ela nunca vai encontrar Caralho O Lucas era um filho da puta, hein? Será que isso aqui Era antes de eles ficarem infectados? Tá gostando Menção honrosa Menção honrosa Com plenato amador De rebótica Robótica 1998 1998 Pra quem não sabe 1998 É o dia que minha irmã Nasceu O dia? O ano O dia Não interessa Segundo lugar Terceiro concurso de engenharia Engenharia Júnior Engenharia Esse aqui é o quarto do Lucas Esse aqui é o quarto do Lucas A bola, né? Desenha de fecho De... Sei lá O que é? Nada a ver, Laura Deus me livre Olha essa porra aí Relaxa Só lembro Ó, um psicostimulante Deixa eu pegar Tá, peraí Ai, suplementos Eu vou precisar fundir com Lockpick Ah, esse aqui foi com o que ele fundiu Deixa eu dar uma puta Peraí Só deixa eu vasculhar Mais as coisas aqui Tá, já abriu Oliver parou de berrar Mas às vezes escuto batidas lá em cima Eita porra Fede de verdade E tem algum Líquido Esquisito Pingando do teto Bom Já que eu tive Já que eu tive tempo Mudei o troféu de controle remoto Agora vai brilhar Mesmo de noite Não entendi muito bem Muito bem Bom, já que eu tive tempo Mudei o controle remoto de novo Ah, tá Ele mudou de lugar Mudou de lugar não Mudou Caralho Mano Que que o Lucas fez, cara Belo jogo de talher Está quebrado Ah, não me admira Gente, sinto muito Mas esse vídeo aqui Vai ser mais comprido Do que eu esperei ser Fede de verdade Pelo visto Já tem aquele bonequinho aqui Por aqui Ah, ali Arrombadinho Não, não tem como pegar ele dali Vou ter que atirar Só ver se está com a pessoa A... Oi Está com a normal, né Estou Por quê? Está com a bala É o que eu precisava É o que eu precisava É o que eu precisava, cara Ah, o machado Quê? Contrato de renovação Cliente Jack Baker Consultora Trévory Chaberlain Construções Chaberlain Tá Período da construção 10 de novembro de 1992 Dia 30 de novembro de 1992 Detalhes Instalação de entrada ativada Por sombra na sala Ai, caralho Que susto Espaço insuficiente, cara Queria muito esses machados O bagulho de machado Caralho Da hora Fluido químico Eu estou cheio, mano Deixa eu ver aqui O que dá para fazer Eita, porra Tá, isso aqui eu vou fazer Um cara segurando um machado Beleza Mas eu estou sem espaço Tá, vou Vai assim mesmo Vamos ver aqui assim Aqui assim Ó Vamos tentar botar assim Vai fazer isso aqui assim Girar aqui Tá É quase, quase Só que eu tenho que fazer Assim, ó Não, assim não vai Tá, então peraí Assim, quem sabe Vamos ver Ó, assim vai, né Só que É, praticamente assim Não Eu vou tentar fazer certinho Tá, gente Ah, assim tá certo, né Não, não tá, não Pera Assim, quem sabe Assim Aqui, ó Não tá certo não agora Tá, não tá indo Tem que ser mais gordo, né Peraí Deixa eu ver Assim Assim não é, cara Porque, ó Ó Aí, caralho O cartão azul Deixa eu ver o que tá escrito aqui Uma pintura chamada Julgamento Ela retrata uma mulher Ajoelhada na frente De uma multidão Parece pra ser cortada Tá, eu vou Fui eu que chutei essa porra? Espero que sim Eu vou lá guardar De itens O que que eu guardo? Ó O queimador Acho que eu não vou precisar Dele por enquanto Eu vou guardar Eu vou guardar o queimador Acho que eu vou pegar Magno Pô, podia ter mais Bagulho de criação Aqui, né Só tem como criar Bagulhos Que Imprestáveis Tipo isso aqui, ó Eu não vou precisar disso É Isso aqui é o que? O que que é isso aqui? Neuroprojeto Munição Nossa granada Ah, para Nossa granada Contei Oxe O melhor poderoso que afeta o sistema nervoso Olha lá Olha, eu não vou precisar dessa porra aqui Disso aqui, tá ligado? Eu precisaria de munição de... Doze, cara Quer saber? Eu vou dar uma de loucão, velho E explorar para lá Ó, eu não vou usar esse bagulho aqui, tá? Eu vou usar o lá do trailer, velho Porque... Para ficar mais organizado, tá ligado? Ficar mais bonitinho Um minutinho Olha o que tem aqui Continua a mesma coisa Lá embaixo Tô com medo de me jogar lá pra baixo, tá ligado? Eita porra Caralho, vocês viram, gente? O que que você falou, Laura? Tem sorte de quatro das coisas que não é baixo Ah é, good idea Olha isso, mano Tá fazendo barulhão da porra Só espero que aqui eu não esteja infectado Eu não tenho... Tem, tem, tem Tá ligado? Deixa eu tomar com teu cu, filho da puta Errei Olhe só pra cacete Deixa eu trocar aqui pra... Tem mais um Vai tomar com teu cu, rapaz Ai, ai, ai Eu acho que ele tem potencial pra acumular um jogo Ah, ele é, ai, ai, ai Eu acho que ele tem potencial pra acumular um jogo Não existe fácil Isso podemos ver Beleza Beleza Vamos ver o que que tem aqui pra guardar, pra pegar Ó, eu vou jogar essas ervas pra lá Eu não tenho... Ah, tem primeiro socorros aqui Tem mais algum, não Eu tenho só o forte agora Isso aqui O Gazua Tem algum pra abrir, se eu não me engano Tem, tem sim Já até lembrou o G Beleza Beleza Oi Ah, é Obrigado Botar ele aqui Ah, não sei se eu pego a Magno A Magno não tem munição Tá, mas eu vou pegar a Magno aqui Ó, eu tenho três munições Olha lá Podendo fazer arma de... De... Munição de Magno e tal Não dá, velho Achei isso um pouco feio no jogo Pra ser sincero Sinceramente, eu acho que eu não vou ficar com nada aqui Nessa mão aqui, cara Vou deixar assim Por enquanto Bem Sinceramente, acho que eu já gravei mais do que deveria 50 minutos 40 49 Tá um bom tempo Não vou prolongar mais não Eu vou salvar aqui Então É isso, zombies Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Inscreva-se no canal Muito obrigado por ver o seu like Nos vemos no próximo vídeo Valeu Falou E até a vossa nossa próxima Tchau 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 Tchau